Paixão, é amor, é desejo, loucura É coração, embalado ao som da ternura O nosso amor, que por vezes foi tão maltratado Venceu a dor, afinal somos do mesmo lado Do lado do amor Paixão, é amor, é desejo, loucura É coração, embalado ao som da ternura O nosso amor, que por vezes foi tão maltratado Venceu a dor, afinal estamos do mesmo lado Do lado do amor Paixão, é amor, é desejo, loucura É coração, embalado ao som da ternura O nosso amor, que por vezes foi tão maltratado Venceu a dor, afinal estamos do mesmo lado Do lado do amor Do lado do amor, é paixão, é amor, é desejo, é loucura É coração, embalado ao som da ternura E o nosso amor, que por vezes foi tão maltratado Venceu a dor, afinal somos do mesmo lado Do lado do amor, que por vezes foi tão maltratado